Nasci na costa do mato, índio cruzado com branco Pensando que lê a queia, eu faço pegar no tranco E a China eu levo na prosa, com dois, três beijão almancho Puxa, gaita, gaita Larga e dá um tapa na cara, que berre quando quiser Metendo a mão no focinho, me errando, coicindo os pés Que eu vou mostrar pra esses cavalos, como eu trato minhas boiés Vou roxar o couro da marca, acordar bem sobre a paleta Pra me derrubar de cima, só que o lobo se derreita Depois arrasta as orelhas, por cima de uma carreta Se encrava as ventas na cama, se escarra a pacha berrando Sai o apacito na frente, com as minhas esporas cantando Se vai virando cambota, que coisa linda que eu acho O céu tremendo nos olhos, parece que eu tô borracho Toma essa toma e faça a cordeona chorar E o baile veio, vai até o dia clarear Toma essa toma e faça a cordeona chorar E uma morena diz que hoje vai me esperar Diz que vai me esperar, e se não esperar, nós procuremos o trem de ovelha Marca que bata a carona, pra me tirar o sossego Gosto do mal lá que sai abapando nos meus pelegos E a China eu gosto que chegue, já me chamando de nego Nasci na costa do mato, índio cruzado com branco Venço do que veia queia, eu faço pega no tranco E a China eu levo na prosa, com dois, três beijos eu amanço Deixa esse outro, que já não vira cambota Eu depoio uma vaneira, com a direita e com a canhota E o grande velho, e o grande maca gaúcha Essa morena no baile, eu vou levar na garupa Toma essa toma e faça a cordeona chorar Que o baile velho vai até o dia clarear Toma essa toma e faça a cordeona chorar E uma morena diz que hoje vai me esperar E vamos recorrer os águapé, gaúcha E amanhã de manhã se derrubo pro povo Eu vou de novo recorrer os águapé Terminaram as esquilas a martelo E vou campear o chinelo pro meu pé E amanhã de manhã se derrubo pro povo Eu vou de novo recorrer os águapé Terminaram as esquilas a martelo E vou campear o chinelo pro meu pé E quando venço uma cruzada pela vila Onde cochila as pinguanchas querendonas Não é demais pra quem bebe numa estância Matar a rancha escutando uma cordeona E quando venço uma cruzada pela vila Onde cochila as pinguanchas querendonas Não é demais pra quem bebe numa estância Matar a rancha escutando uma cordeona E amanhã de manhã se derrubo pro povo Eu vou de novo recorrer os águapé Terminaram as esquilas a martelo E vou campear o chinelo pro meu pé E amanhã de manhã se derrubo pro povo Eu vou de novo recorrer os águapé Terminaram as esquilas a martelo E vou campear o chinelo pro meu pé E quando sobra um sorriso companheiro Para um tropeiro que campeão de sexta O mundo velho se derrete num abraço E a gente sente uma vontade de ficar Semana nova tem goiaca com a de cerca Mas não me importa o que é bom nos apaixona No mês que vem volto de novo Deus me livre Matar a rancha escutando uma cordeona E se evadiremos Desbocando os apoiados Passei um mês em campanha Desbocando o apoiado Lançando o terneiro Papias e tentando usar o prato Quem só tem muda de vida Me acomodar no poveiro Pegar uma moça direita Pra deixar de ser solteiro Escutei derrubar o sinar Falarei uma potrada De um balito a moda antiga E na junção nega o chata Esqueci do meu descanso E as canseiras já montaram Não sei se deixa essa vida Ou se ainda dá pra levar Nas campeiradas de neta Eu ando louco pra mecar Não trecando ele pra mente Eu ando louco pra dançar Eu vou pegar Uma morena cinturada Que me agrada na bandeira E num tranco bem fronteiro Isso eu vou vacir Sem fazer poeira A noite inteira Na temperada de neta Eu ando louco pra mecar Não trecando ele pra mente Eu ando louco pra dançar Eu vou pegar Uma morena cinturada Que me agrada na bandeira E num tranco bem fronteiro Isso eu vou vacir Sem fazer poeira A noite inteira Tenho um sorriso legal e chato E vamos fechando por todos